Então, pessoal, observem o seguinte, nesse capítulo 11 ainda, nós vimos várias coisas, equações, inequações, equações fracionárias, equações com duas incógnitas, sistema de equações. Nós vimos anteriormente o método da substituição, da troca, do sistema de equações e hoje nós vamos ver o chamado método da adição. Se você lembrar, o que quer dizer adição? Quer dizer, é a soma. É um processo no qual, ao se somar as duas equações, uma das variáveis, uma das letras, ela vai ser eliminada. Só que, para você eliminar um elemento na matemática, o primeiro passo, ele tem que ser oposto ou simétrico. Quer dizer isso, tem que ser o mesmo valor, só que um positivo e outro negativo. Então, essa é uma obrigação que a matemática nos dá, uma incumbência que ela nos dá, para que você consiga utilizar o método da adição. Por mais que qualquer método que você utilize, você vá obter a mesma solução, a mesma resposta. Só que o nosso caso aqui é utilizar o método da adição. E um dos processos que ele utiliza é o seguinte, olha a página 23, questão 1, letra A. Questão 1 quer dizer só, né? Tem lá um sistema. Primeira equação é 3x mais 4y igual a 27. Segunda equação, 5x mais 3y igual a 34. Se você observar, não existe nada comum entre a primeira equação e a segunda. Não existe nenhum elemento simétrico na primeira equação e na segunda equação. Todos são positivos. Então, aparentemente, você não iria ter como fazer nada em relação a elas. Só que existe um artifício usado na matemática. Que é artifício? Multiplicar as equações por números que vão torná-las prontas para que você possa utilizar o método da adição. Então, o que acontece? Repare que todos os elementos eram positivos. O que foi feito? Multiplicou-se a primeira equação por 5 e a segunda por menos 3. Você vai ver o que vai acontecer agora. Olha bem. 3 vezes 5, 15x. 3 vezes 4y, 20y igual a 135. Na segunda equação, foi multiplicada por menos 3. Menos 3 vezes 5x dá menos 15x. Mais 3 vezes menos 3 dá menos 9y, igual a menos 102. Repare que quando eu multipliquei as equações por 5 e por menos 3, ficou a primeira que foi 15 positivo e a segunda 15 negativo. Eles são simétricos. Eles são simétricos. E se eu somar as minhas duas equações, mais 15x menos 15x é igual a zero. Então, um artifício usado para que você utilize o método da adição é você multiplicar uma ou até as duas equações para criar elementos opostos para que você possa cancelar, eliminar esses elementos. Então, quando eu somar as duas equações, 15x menos 15x dá zero. Sumiu. 20y menos 9y dá 11y. 135 menos 102 dá 33. Então, 11y igual a 33. y igual a 33 dividido por 11. y igual a 3. Só que num sistema, eu não posso pensar em achar apenas uma única variável. Eu tenho que achar sempre as duas variáveis. Porque para cada valor de x, vai ter o valor de y e vice-versa. Então, como eu achei que y é igual a 3, falta achar agora quem? X. E o que fazer? Escolhe-se uma das equações iniciais que nós tínhamos, a primeira ou a segunda. Troca-se o valor de y que eu achei e vou achar a x. Foi trocado na primeira equação. 3x mais 4y igual a 27. Como y é 3, 3x mais 4 vezes 3 igual a 27. 4 vezes 3 é 12. 3x igual a 27 menos 12. 3x igual a 15. x igual a 15 por 3. x igual a 5. Então, o meu sistema tem uma solução que é 5,3. E o que eu entendo com relação a isso? Que o primeiro valor é o de x, o segundo é o de y. Ou seja, enquanto x é 5, y vale 3. Então, 5,3. Segunda equação, segunda questão. Determine o valor de x vezes y. Sabendo que o par x e y é a solução do sistema x sobre 6 mais y sobre 4 igual a 2 terços. E x menos y sobre 2 igual a 0. O primeiro passo aí é transformar, eliminar, no caso, os denominadores. E como isso é feito? Achando-se o MMC. O MMC entre 6, 4 e 3 é 12. Você lembra que 12 vai ser cancelado. Ele é só feito para que você ache um novo numerador. Então, 12 é o nosso MMC. Então, o que fazer? Divide pelo de baixo e multipla pelo de cima. 12 por 6 dá 2. 2 vezes x é 2x. Mais 12 por 4 dá 3. 3 vezes y dá 3y. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, a primeira equação ficaria 2x mais 3y igual a 8. Segunda equação. x sobre 1 menos y sobre 2 igual a 0 sobre 1. O MMC, no caso aí, vai ser 2. Ok? Então, divide e multiplica. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes x é 2x. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. 1 vezes menos y, menos y. 2 por 1 dá 2. Vezes 0 dá 0. Então, ficou 2y, 2x menos y igual a 0. O que foi feito? Multiplicou-se a segunda equação por menos 1. Por que isso? Eu parei que tem lá 2x em cima e 2x embaixo. Só para você cancelar, tem que ser uma positiva e a outra negativa. Então, o que foi feito? Multiplicou-se a segunda equação por menos 1. Então, ficaria o quê? 2x mais 3y igual a 8. E menos 2x mais y igual a 0. 2x menos 2x, a gente pode cortar. Ficou, então, 3y mais y, 4y igual a 8. y igual a 8 sobre 4. y vale 2. 2x, achamos y. Logo em seguida, temos que achar x. Como? Escolhe-se uma das equações. Escolhe-se uma das equações. A que você quiser. E troque-se o valor de y que eu achei. Foi pego a segunda equação. Que era 2x menos y igual a 0. Como y é 2, que é 2x menos 2 igual a 0. Então, 2x igual a 2. x igual a 2 sobre 2. x igual a 1. Então, enquanto y é 2, x vale 1. E a pergunta que ele fez o que é? Qual é o produto de x vezes y? Então, 2 vezes 1 igual a 2. Então, reparem que são sistemas de equações já vistos a nível do sétimo ano, que ele começa a colocar de novo. Para quê? Para que ative de novo a sua mente, para que você lembre que existem vários processos a se resolver. No caso aqui, ele trabalha adição, substituição e também vai usar a forma gráfica para que você encontre a solução. E agora na página 24, é mostrado para vocês uma outra forma de você resolver um sistema. que é usar o método gráfico. O método de você usar o plano cartesiano para encontrar a resposta de um sistema. Se você lembrar, a resposta do sistema tem que ser uma resposta comum. Tem que ser a mesma resposta levando em conta o valor de uma equação e da outra. Então, ele coloca o seguinte. Primeira questão, letra A. Ele me dá uma equação, o sistema me dá dizendo, menos X mais 2Y igual a 3 e 2X mais 4Y mais Y quer dizer igual a 4. O primeiro passo aí é você resolver separado lembrem, resolver separado cada equação. Mas como assim? Você viu anteriormente que uma equação com duas incógnitas, apenas uma, tem infinitas soluções, infinitas respostas. O primeiro passo aí é você tentar determinar a solução de cada equação separadamente. Então, o que acontece? Para cada valor de X vai ter um valor para quem? Para Y. Correto? Para cada valor de X vai haver um valor para Y. Então, foi escolhido ali dois valores para X. Menos 1 e 1. Menos 3 e 1, quer dizer. Para X igual a menos 3, qual seria o valor de Y? O que fazer? Troca-se X por menos 3 e acha-se Y. Então, menos menos 3 mais 2Y igual a 3. Então, ficaria 3 mais 2Y igual a 3. 2Y igual a 3 menos 3. 2Y igual a 0. Y, então, vai ser igual a 0 sobre 2. Y igual a 0. Então, quando X por menos 3, Y vale 0. Tivemos um par. Outro par. Para X igual a 1 agora. Troca-se X por 1. Fica, né? Menos 1 mais 2Y igual a 3. Então, 2Y igual a 3 mais 1. 2Y igual a 4. Y igual a 4 sobre 2. Y igual apenas a 2. Então, enquanto X é 1, Y vale 2. Repare que eu tive duas soluções. O que é feito? Você coloca essas duas soluções no plano cartesiano. Aí, você tem que lembrar de tudo o que nós fizemos. No caso, nas questões da página 19 e em diante. Repare que o primeiro par X menos 3Y é 0. Eu esqueço o 0, vou marcar o menos 3. O segundo par, enquanto X é 1, Y é 2. Eu marquei em cima dele. Fiz uma retinha. Vou resolver agora minha segunda equação. 2X mais 4 mais Y igual a 4. Vou colocar dois valores para X. Ele colocou 1 e 2. Para X igual a 1. Então, ficaria o quê? 2 vezes 1 mais Y igual a 4. Então, Y igual a 4 menos 2. Y vale 2. Para quando X é 1, Y é 2. Depois, ele escolheu X igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais Y igual a 4. Então, Y igual a 4 menos 4. Y igual a 0. Então, quando X é 2, Y é 0. O que é feito? Eu vou colocar os pontos que eu achei para a minha segunda equação no plano cartesiano. Quando X é 1, Y é 2. Repare que essa resposta, ela já aparece. na primeira equação e na segunda equação. Quando X for 2, Y é 0. Marquei em 2. Cruzou. Repare que existe um lugar onde as duas jetinhas se encontram. Esse ponto de encontro ali, no caso, o ponto de encontro foi 1 e 2. X, 1 e Y, 2. Esse ponto de encontro aí, ele é a solução do meu sistema. Então, a solução do sistema usando o gráfico, você tem que fazer duas figuras geométricas para que você encontre a interseção, o ponto de encontro entre essas duas figuras. Esse ponto de encontro, ele vai ser a solução, a resposta do nosso sistema. Página 25, agora, a questão B. Repare que nós estamos de novo no sistema. A primeira equação, 3X, mais Y, igual a menos 1. E a segunda equação, x menos Y, igual a menos 3. Nosso primeiro passo aí vai ser o quê? Vai ser resolver separadamente cada sistema. Sistema 1 e sistema 2. A equação 1 e a equação 2. A equação 1, 3X mais Y, igual a menos 1. Você vai fazer o quê? Vai escolher dois valores para x, para achar Y. Então, ele escolheu inicialmente x igual a 1. Reparem o que você faz. Troca x por 1 e resolve. 3 vezes 1, mais Y, igual a menos 1. Então, 3 mais Y, igual a menos 1. Y, igual a menos 1, menos 3. Y, igual a menos 4. Então, minha primeira solução aí foi x, menos 1, x1, y, menos 4. Segunda solução agora, x vai ser igual a 0. Então, eu faria 3 vezes 0, mais Y, igual a menos 1. 3 vezes 0, é 0. Então, fica o quê? Y igual a menos 1. Então, quando x é 0, Y vale menos 1. Achamos uma outra solução. Reparem que, para a nossa primeira equação, tivemos duas soluções. O que fazer? No plano cartesiano, eu marco as minhas duas soluções. Quando x é 1, Y é menos 4. E quando x é 0, Y vale menos 1. Está marcando no menos 1 aqui em Y. Liguei os pontos. Parei aí. Vou olhar agora a minha outra equação, que é x menos Y igual a menos 3. O que ele fez? Colocou x igual a menos 3. Então, menos 3 menos Y igual a menos 3. Menos Y igual a menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, quer dizer que Y vale 0. Quando x é menos 3, Y é 0. Marcamos. Próximo ponto. X agora é 0. Então, 0 menos Y igual a menos 3. Vamos multiplicar para o menos 1. fica então Y igual a 3. Ou seja, segundo par, quando x é 0, Y é 3. Eu vou transportar os pontos que eu achei no plano cartesiano. Lembrando que quando uma das coordenadas é 0, eu posso tirar o 0 e marcar onde me sobrou. Então, menos 3 e 0. Eu tirei o 0, vou marcar no menos 3 em X. 0 e 3. Eu vou tirar o 0, vou marcar em 3 e Y. Vou cruzar. Vou cruzar, vou ligar esses dois pontos. Repare que houve um ponto de encontro entre essas duas retas. Aí, se você observar, que é bem perfeitinho no plano cartesiano, você vai observar o quê? o ponto de encontro enquanto x é menos 1, Y vale 2. Então, esse ponto de encontro entre as minhas retas, onde uma cruza com a outra, ele vai ser a solução da nossa equação. Então, a nossa solução vai ser o ponto menos 1, vírgula 2. Ou seja, quando x é menos 1, Y vale 2. ok? Então, essa vai ser a questão B, número 1, letra B. Na questão 2, agora, ele já me dá um gráfico pronto. Um gráfico, uma figura pronta. Tem duas jetinhas, uma vermelha e uma azul. E ele fala o quê? O gráfico a seguir mostra duas jetas no plano cartesiano. uma de cor azul e outra de cor vermelha. Analise as afirmações a seguir e verifique. Marque V para a verdadeira e F para a falsa, justificando sua resposta com cálculos. Então, tem letra A, B, C e D. Na letra A, na reta vermelha, quando x for menos 2, Y vai ser igual a 0? Repare que nada a ver. Se você pegar um quadriculado e marcar x menos 2, você vai ver que o ponto fica um ponto bem diferente de x zero. Então, letra A, falsa. E quando x é menos 2, a retinha, ela não vai cortar o eixo Y, ela vai passar direto. Então, letra A, falsa. Letra B, na retinha em azul, quando x for menos 1, Y vale menos 1? Repare que essa retinha vermelha e azul, elas se encontram no ponto menos 1 e menos 1. Quando x é menos 1, Y é menos 1. Então, a letra B, ela é verdadeira. Letra C, na retinha azul, quando x for 1 positivo, Y é 1 também positivo? não. Se você observar no seu desenho, quando x é 1 positivo, Y vai ser 2 positivo. Então, quando x é 1, Y vai ser 2. Então, letra C é falsa. E a letrinha D, na reta vermelha, quando x é 2, Y é 0? Não. Quando x for 2, Y vale 2. Então, falsa também. falha muito certa, questão número 1. A diferença entre dois números é 32. Quer dizer, um número menos outro é igual a 32. Sabendo que o maior é o triplo do menor. É 3 vezes o menor. Então, eu montei um sistemazinho. Y menos x igual a 32. E Y igual a 3x. Quer dizer, o maior é o triplo do menor. E ele pede para que você ache os números. O que acontece? Como eu sei que Y é 3x, quer dizer o quê? No lugar de Y eu posso colocar 3x. Então, eu vou na primeira equação, no lugar de Y eu escrevo 3x. 3x menos x igual a 32. Então, 2x igual a 32. x igual a 32 por 2. x vale 16. Se x é 16, quanto vai ser o valor de y? y é 3 vezes x. 3x vezes 16 é 48. Então, os números são o maior 48 e o menor 16. Então, bem simples, né? Segunda questãozinha. A soma das laranjas e dos limões encontrados em uma cesta é 98. e oito. Então, laranja mais limões é 98. O número de limões é 3 quartos do de laranja. Então, o primeiro que você vai fazer, como é a mesma letra, você estabelece quem é x e quem é y. Ele chamou x de laranja y de limões. então, y mais x é 98. Só que y limões é 3 quartos da laranja. Então, y igual a 3 quartos de x. Como y já está sozinho isolado, o que fazer? Basta você usar, no caso, a substituição. Vou na outra equação. no lugar de y eu coloco 3 quartos de x. Então, fica aí, 3 quartos de x mais x sobre 1 igual a 98 sobre 1. O que eu coloquei em 1? São frações. Achando o MMC que vai ser 4, divide e multiplica. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3x é 3x. 4 por 1 dá 4. 4 vezes x é 4x. 4 por 1 dá 4. Vezes 98 é 392. Então, 3x mais 4x igual a 392. 7x é 392. x igual a 392 por 7. x igual a 56. Então, achei x. Vou achar agora y. Você pode colocar na primeira ou na segunda equação. Então, y é 3 quartos de x. 3 quartos de 56. ok? Você pode dividir embaixo e multiplicar. Ficaria 3 vezes 14 e daria 42. Ou seja, eu tenho 56 laranjas e 42 limões. Ok? Ok?